Aê! Chegamos! Peço mil desculpas! Realmente, dessa vez eu atrasei real oficial. Brasil, me conta aí. Ninguém percebeu. Não, né? Fique tranquila. Primeiro, boa tarde, Renata. Ei, Dani! Eu tava ouvindo tanta musiquinha que eu já achei que era trote. Eu não sei o que tá acontecendo. Não é trote. Gente, me conta aí se na sua cidade também tá muito difícil pegar um carro por aplicativo. Cara, a espera hoje era de 20 minutos. 20 minutos, Brasil. Não tem como ser pontual dessa forma. Mas pra você que ficou aqui esperando começar o horário de Brasília... Nossa, ela tem água. Eu quero dizer que eu não tenho água aqui não, viu? É porque eu cheguei na hora, né? Prega. Vamos dar o start oficial. Muito boa tarde pra você que tá de volta na segunda temporada do horário de Brasília. O podcast que fala de política de um jeito muito diferente. Comigo, Daniela Lime, com ela. Renata Agostini. Oi, Dani. Maravilhosa. Olá a todos. Temporada do horário de Brasília de volta. E eu sempre sonhei e falei uma coisa e eu vou falar. Eu disse que eu ia e eu ia. A minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Olha só quanta diferença. Sim, eu preparei isso para o horário de Brasília. Mas não é apenas o meu cabelo que a gente vai tratar de hoje. Obviamente, a gente tem um cardápio muito vasto. A gente vai começar falando, veja só, de orçamento secreto. Calma, Renata. Orçamento é chato, não? Você engatou. Engatei. Cadê a vinheta dos principais assuntos do dia? Ah, desculpa. É a hora do Rodrigo brilhar. Agora vai. Vai, Renata. Agora ela quer ficar ouvindo. Eu achei que ia diminuir. Vamos lá. É porque, calma, gente. Aqui a gente ficou numa pausa, a gente ainda está engrenando. Mas vem com a gente que vai dar tudo certo.